Fala galerinha do Comentário Nerd, beleza? Aqui quem tá falando é o Henrique E hoje eu vou mostrar pra vocês os dubladores do personagem do Homem de Ferro aqui no Brasil Eu sou o Homem de Ferro Sem querer ofender, uma tampa de lata de lixo glorificada Sim galerinha, nós já temos um videozinho aqui no canal Onde eu mostro o dublador do Homem de Ferro nos filmes da Marvel aqui no Brasil Mas hoje eu vou mostrar pra vocês vários dubladores que o Homem de Ferro teve aqui no Brasil Tem animação, tem game, tem longa animado Então antes de mostrar pra vocês os dubladores do Tony Stark aqui no Brasil Eu queria pedir pra você ir atrás e esmagar o like e se inscrever no Comentário Nerd Caso você não seja inscrito e seguir o nosso Instagram que é arroba comentário nerd E lá eu mantenho vocês atualizados do que eu estou produzindo durante essa quarentena Então chega de enrolação e vamos conhecer aí os dubladores que deram voz ao Homem de Ferro aqui no Brasil Antes de começar a falar de todos os dubladores que eu vou trazer pra vocês hoje Vale a pena lembrar que eu não vou trazer todos E sim os principais, os que dublaram mais vezes Então chega de enrolação e vamos logo para o primeiro dublador Que é o Marco Ribeiro, né? Que é o dublador do Homem de Ferro nos cinemas Pois é, há um tempão que eu não vejo vocês Mas eu vou ler minhas falinhas aqui no cartão, tá? Houve especulações de que eu estivesse envolvido em fatos ocorridos na rodovia e no telhado Desculpe senhor Stark, mas o senhor espera realmente que a gente acredite que era um guarda-costas Marco Antônio Ribeiro da Silva nasceu no dia 22 de agosto de 1970 É um ator, dublador, diretor de dublagem, locutor, radialista e pastor E ele é muito conhecido por ser o dublador do Tony Stark Sendo interpretado pelo Robert Downey Jr. Parece que vocês estão me levando para a corte marcial, que loucura, o que eu fiz? Vocês vão parar o carro e me dar um tiro, é isso? E nos filmes, ele dublou em todos os filmes em que o Homem de Ferro apareceu no MCU São os filmes Homem de Ferro, Homem de Ferro 2, Homem de Ferro 3 A participação dele no Incrível Hulk, Vingadores The Avengers Os Vingadores Era de Ultron, Vingadores Guerra Infinita, Vingadores Ultimato Capitão América Guerra Civil, Homem-Aranha de Volta do Lar Ou seja, todas as aparições que o Tony Stark foi interpretado pelo Robert Downey Jr. Ele foi interpretado pelo excelente dublador Marco Ribeiro Tá Você não vai botar essa foto na internet não, né? Por favor, sem dedinho Vale a pena lembrar que ele também dublou naquele game dos Vingadores Que saiu um trailer há pouco tempo Ele dublou no trailer, porque acho que o jogo ainda nem saiu E ele também dublou em aparições que o Homem de Ferro teve Como por exemplo, no Phineas Farrow Missão Marvel Numa aparição que o Homem de Ferro teve na Mad E também nos super-heróis A Liga da Injustiça E eu sou o Homem de Ferro Beleza, falamos do principal dublador do Homem de Ferro nos filmes Aonde ele é interpretado pelo Robert Downey Jr. Agora vamos falar do principal dublador do Homem de Ferro nas animações Sim, o Homem de Ferro, Tony Stark, tem um dublador especial para as animações E esse dublador é o ótimo dublador Hermes Baroli Minha inteligência artificial para ter graça, senhor Na sua próxima atualização eu vou programar menos insolência Hermes Pereira Baroli nasceu em São Paulo no dia 21 de julho de 1976 É um ator, dublador e diretor de dublagem brasileiro bastante conhecido E ele também é filho dos atores e dubladores Gilberto Baroli e Zódia Pereira E o Hermes Baroli é bastante conhecido por ter feito vários trabalhos marcantes na dublagem E ele também é muito conhecido por ser o dublador do Tony Stark Nas principais animações, sejam elas séries animadas ou longas animadas E ele dublou o Tony Stark nos filmes animados Lego Marvel Super Heroes Maximum Overload Homem de Ferro e Hulk Super-Heróis Unidos Homem de Ferro e Capitão América Os Super-Heróis Unidos Lego Marvel Super Heroes Vingadores Reunidos E Marvel Aventuras dos Super-Heróis Além disso, ele também dublou o Tony Stark nas séries animadas Esquadrão de Heróis, onde ele foi a segunda voz do Tony Stark Guardiões da Galáxia, Os Vingadores Unidos Hulk e os Agentes da Smash E Ultimate Spider-Man Tá, e pra deixar mais interessante, que tal uma pequena aposta? Quando eu vencer, você vai ter que usar minha armadura por um mês E não se preocupe, eu tenho uma com as suas cores Eu não preciso de uma E ele também foi o dublador do Tony Stark num jogo Que é o jogo do Disney Infinity, que é um jogo bem legal Por isso não podemos ter coisas boas Aguentarei, Jarvis Tô redirecionando a modulação de voz Beleza, falamos dos dois principais dubladores do Tony Stark aqui no Brasil Agora vamos falar dos outros dubladores que dublaram o Tony Stark em algumas produções Como por exemplo, Alexandre Marconato Que dublou o Homem de Ferro nos Vingadores Confidencial, Viúva Negra e Justiceiro Homem de Ferro, a Batalha contra Ezequiel Stein E Marvel Anime Homem de Ferro Outro dublador que dublou o Tony Stark em algumas produções foi o Alexandre Cruz Que dublou o Homem de Ferro no Marvel Rising Coração de Ferro Marvel Spider-Man Marvel As Aventuras dos Super-Heróis Oi Homem de Ferro Obrigado por chegar aqui tão rápido, Aranha Você disse que precisava de ajuda com alguma coisa fora desse mundo Eu tô super animado pra descobrir o que é Só uma estação espacial internacional que tô construindo A gente tem... Outro que também dublou ele em algumas produções foi o Eu de Escarvalho Que dublou ele nas séries animadas dos Vingadores e do Homem de Ferro de 1994 E um dublador que dublou o Homem de Ferro em dois longas animados Foi o dublador Leonardo Camilo Que dublou ele nos Supremos o Filme e Os Supremos 2 Descubra o Poder da Pantera E por fim, mas não menos importante Eu vou trazer uma curiosidade pra vocês Que é que o Marcelo Garcia Que é um dublador bastante conhecido Muito conhecido por vários excelentes trabalhos na dublagem Já dublou o Homem de Ferro em uma produção Que foi nos Vingadores Os Super-Heróis Mais Poderosos da Terra Que é uma produção que eu gosto E a dublagem é muito boa Eu tô fora do ramo de construção de armas, Rodney Você tá olhando pra um Tony Stark muito mais gentil Que encara super vilões Já discutimos isso um montão de vezes Então é isso Esse foi o videozinho de hoje Mostrando pra vocês os dubladores do Homem de Ferro Nas animações, nos filmes e nos games Espero que vocês tenham gostado Lembrando que na descrição Eu vou deixar uma página que tem todos os dubladores que o Homem de Ferro já teve Porque eu não deu pra falar de todos Que são muitos Porque tem muita produção Mas eu optei por falar dos que fizeram mais trabalhos E os trabalhos mais marcantes Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não esqueça de esmagar o like Se inscrever no comentário nerd aqui embaixo E seguir o nosso Instagram Que é arroba comentário nerd E lá eu mantenho vocês atualizados Do que eu estou produzindo durante a quarentena E durante esse meu período agora que eu estou de férias Sim, eu tô duas semanas de férias Mas eu tô seguindo a quarentena Tô em casa, eu tô mantendo vocês rotineiramente atualizados lá no Instagram Abro caixa de perguntas Interajo com vocês Então segue lá no Instagram Arroba comentário nerd E é isso Espero que vocês tenham gostado Por hoje é só Um abraço E até o próximo vídeo